Isaías 63 inicia com uma sentença de vingança em resposta à oração do povo. Essa sentença tem que ver com o juízo de Deus. A cena de justiça relembra a destruição de Edom, um dos mais terríveis e últimos inimigos de Deus e do povo de Israel. O início do capítulo apresenta Jesus como um guerreiro divino vitorioso e termina com um apelo à conversão do povo. Estrutura semelhante à que se encontra em Isaías 56 a 59, porém inversa. Os versículos 1 a 6 começam com duas perguntas interessantes. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força e por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daqueles que pisa uvas no lagar? A resposta se apropria de elementos comuns da época. A primeira pergunta é respondida ainda no verso 1. Aqui nota-se Jesus como aquele que fala com justiça e que é o poderoso para salvar. Em seguida, o capítulo apresenta uma visão do Messias que vem do céu, com grande poder e autoridade para salvar o seu povo. O Messias é descrito como alguém que luta contra os inimigos de Deus e que vence por meio de sua força e justiça. Ele é comparado a um guerreiro que pisa as uvas no lagar e que vence com a sua ira. Quando lemos os versículos 7 a 14, o profeta apresenta a misericórdia de Deus associada à sua justiça, à vontade de Deus e seu desejo de alcançar a todos os povos. Por isso, Israel recebeu uma valiosa missão de ser bênção para os povos e mesmo a despeito dos grandes feitos de Deus, eles desobedeceram ao Senhor e a desobediência levou a nação a se igualar aos pagãos da sua época. A consequência é que Deus, por ser justo, destruirá o mal e todos os que amem o mal. Na sequência, os versículos 15 e 16, o povo pede por ajuda. Professa a fé, pedindo misericórdia. No versículo 17, declara a sua obediência a Deus pedindo, Senhor, volte por amor dos seus servos para a nação da sua herança. Vivemos em um mundo injusto, onde o pecado atinge todas as pessoas. E quantas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, faça justiça, volte. Por mais que aparentemente não pareça, tenha certeza, essa oração tem resposta. Para Isaías, Cristo era a resposta. Aquele que foi vitorioso na cruz voltará como juiz e vindicará o seu povo. Para nós, Cristo continua sendo a resposta. Qual será a sua decisão após a leitura de hoje? Ter Cristo como seu Salvador? Ser obediente por amor a Ele? Se esse é o seu desejo, ore agora pedindo que a sua graça recaia sobre você. E se algo tem lhe afastado dEle, assim como aconteceu com Israel, ore e peça, Senhor, volta. Por amor do teu povo. Amém.